O assunto é a situação de Forças Armadas e atividades em Vecamela. O Grupo Magmur é a situação de calma. A situação de calma é que a operação é fácil. A situação de calma é fácil, mas não é fácil. Agora o Grupo Magmur é a situação de calma. A operação é a situação de calma. A operação é a situação de calma. Nós somos jornalistas que provocam emoção. Mas nós nunca tivemos resultados positivos. Até agora, a situação de calma é violência. A situação é positiva. A população começa a ter. E o objetivo não é sair. O objetivo é sair. O objetivo é sair. Os veteranos são os veteranos. Mas a parte positiva é que a situação é a situação. Então, o Brasil é a situação de calma. O Brasil é a situação de calma. Sua capacitação é a situação. O Brasil é irá resolver os problemas. O Brasil é o nosso trabalho. O Brasil é o Brasil e a Comitê. O Brasil é�o de autonomia. O Brasil é o Brasil. Excelente. Eu não tenho compreendido, mas não é intelectual, mas não é justiça. A justiça é uma desigualdade, não é a sala, não é a luz. Agora, a gente está subordida e a gente tem 10 anos. A gente está em casa, a gente tem 24 anos. A gente tem 24 anos e a gente tem 18 anos. A gente tem 18 anos e a gente tem 18 anos. E agora, a gente tem 14 anos e a gente está em casa. Os gente tem 18 anos e a gente tem 19 anos e a gente tem 19 anos. Sim, foi uma informação que a gente não tem 20 anos, onde a gente tem 20 anos, porque o povo era do homem. A gente não tinha 10 anos, foi uma jornada de campo. Mas a gente tem 15 anos e a gente tem 15 anos. O que é isso? O que é isso? Qualquer ex-presidente Ramos Horta, Nós somos belos, bispos, senhores, 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 senhores. O importante é que nós somos mais, que se resolvemos, que se resolvemos com problemas no diálogo. E o diálogo, o significado é que o diálogo todos têm. Mas por quê? Caso não estivesse no tribunal, nós temos que atender o tribunal. Nós somos advogados para defender nós. Nós somos advogados para defender nós. Mas se nós tivermos a guerra, se nós não temos a guerra, se nós temos a guerra. Então, pelo menos, a guerra é a guerra. Ou seja, tem a guerra, se nós temos a guerra. Se não há guerra, isso significa que a Itatú usa violência. Se a guerra não tem uma ideia. Mas para mim, a guerra não tem uma ideia. Mas para mim, a guerra não tem uma ideia. Não tem uma ideia. Mas ele o diálogo, ele resolve o problema no deálogo. ou não, 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 não.